Música O Murilo é apaixonado por pesca. O esporte é uma herança para ele que desde a infância ia com o pai para o rio Araguaia. São anos e anos de prática e fica até fácil falar. Estar em contato com a natureza, aquela concentração, a despreocupação com a vida urbana, a vida corrida que a gente leva. São pelo menos três viagens por ano para relaxar e pescar. Por isso, é de lei vir até uma loja e renovar a tralha de pesca. E se deixar, passa horas e horas só admirando as novidades. Perte-se muito, anzol, linha, então a gente está sempre renovando a caixa de pesca. Eu costumo comprar muito anzol, isca artificial. Lá em casa também, às vezes, não pode chegar tudo que a gente compra. Tem que ser aos poucos. A gente vai comprando aos poucos. Mas algo que eu estou sempre comprando é isca artificial, anzóis, alguns lançamentos do tipo da modalidade de pesca que a gente pratica. Música O mercado da pesca tem só crescido. São inúmeras opções de equipamentos que ajudam na prática do esporte e melhoram o conforto no acampamento. De fogão a barracas, coletes, tipos de varas, anzóis e linhas. Tem de todo tipo e para todos os bolsos e gostos. Com R$ 200,00 já dá para comprar um kit básico, começar a pescar e não passar vergonha. É uma vara, molinete, linha, anzol e mais algumas coisinhas. Quem vai contar para mim é o dono aqui da loja, o Rafael. Rafael, isso aqui eu já posso chamar de tralha de pesca. Sim, pode sim. Mas sempre o pessoal quer inovar e mudar. Geralmente quem gasta R$ 200,00 com o kit de pesca tem a vontade de ir na Araguaia, conhecer, fazer aquela primeira pescaria. Que depois que volta das férias, volta com a outra mentalidade, que é praticar a pesca esportiva. Aí já passa para o material mais leve, já vai procurar inovações, já vai ficar mais exigente no material. O Rafael garante, quem chega nesse nível de pesca não se importa tanto com o preço. O que importa mesmo é estar munido. Esse aqui é um equipamento para pescaria dos grandes peixes do Araguaia, que é a pirarara, a piraíba. E hoje está difundindo muito, está vindo gente de outros estados também para pescar esse peixe. Na região do Bandeirã, de Luiz Alves, até mais embaixo que a região de Luciara. Então, essa é uma vara de 200 libras que é muito utilizada para essa pescaria. Junto com a carretilha que suporta aproximadamente 300 metros de linha, 0,90, que é para tirar esses grandes. Os anzóis encastuados, de mais ou menos 50, 60 centímetros, um anzol 12 barra 0, porque geralmente usa uma isca grande para pegar peixes grandes. E... Aguenta quantos quilos? Isso suporta, esse encastor é 200 libras, vai suportar em média 98 a 100 quilos de peso. Com o trabalho... Tem que ser forte, hein, para tirar esse peixe da água. Tem, com certeza. Ele em média 1 hora, 2 horas para tirar um exemplar desse da água. É muita paciência. É muita paciência e tem que ter paciência para pescar também, que é peixe que entra pouco durante o dia. Tem que ter um bom pirangueiro e na região certa, com equipamento sempre certo, com a chumbada e o peso e a altura. Se não, você não consegue tirar esse peixe e nem pescá-lo. Para quem gosta. É, para quem já está apaixonado, que já está no nível lá em cima. E um equipamento desse aqui, por exemplo, já é outra coisa. Mais ou menos quanto, hein? Olha, um equipamento desse, você vai desembolsar aí uns... de 2 a 3 mil reais, no mínimo. Segundo o Batalhão Ambiental, apesar de a movimentação de turistas no Araguaia aumentar bastante, em época de férias é menor o número de apreensão com pescadores que descumprem a lei. Apesar disso, é sempre bom lembrar das regras. A regra principal é a cota zero, ou seja, está proibido o transporte de pescado no estado de Goiás. Pode-se pescar com a licença, pode-se pescar até 5 quilos de peixe por licença, para ser consumido no local. Não pode ser transportado. Tem que também observar o tamanho mínimo e o tamanho máximo do peixe. E não pescar com petrechos proibidos, tipo rede, tarrafa, espinhéis e outros tipos de petrechos que são proibidos pela legislação ambiental. Quem está acostumado com a pesca já sabe bem. A prática do esporte é paixão pela pesca e por aquele que proporciona tudo isso. Tem que ter responsabilidade com o meio ambiente, porque acaba. Se a gente fizer mau uso, acaba um dia, né? Então eu procuro fazer a minha parte, né? Eu pesco por satisfação, não é pelo peixe pra ir lá e tirar o pescado e vir embora. Eu pesco mesmo pelo rito, pelo contato com a natureza. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.